O presidente Lula disse que ainda não tem um nome para o próximo presidente do Banco Central, também não sabe quando deve fazer a indicação. Inclusive, o presidente criticou o fato de haver muitos palpiteiros, na fala dele, sobre quem ele deveria indicar para ser o novo chefe da Autoridade Monetária a partir de 2025, quando encerra, então, o mandato de Roberto Campos Neto. Vou trazer as aspas aqui do presidente Lula e jogar para os nossos amigos aqui do debate. O que eu acho engraçado na política é a quantidade de gente que dá palpite em coisa que não deveria dar palpite. Política e técnico de futebol, todo mundo dá palpite. Todo mundo marcaria o gol de pênalti, todo mundo marcaria o gol de falta. Na prática, não é assim. Na prática, eu tenho o direito de escolher o presidente do Banco Central. O Alangani, como é que você vê, então, essa questão que envolve a possível indicação em meio a uma tentativa do Banco Central, com um projeto que, inclusive, é defendido pelo presidente Roberto Campos Neto, de dar autonomia para essa instituição? Eu acho que são matérias correlacionadas. No fundo, o governo, o atual governo, não quer ampliar toda essa autonomia, independência do Banco Central. Não é da visão do governo. Pelo governo, nem teria sido aprovado a independência de 2020. que, antes de 2020, o presidente da República poderia demitir a qualquer momento o presidente do Banco Central. Provavelmente, a gente já teria visto isso no ano de 2023 ou 2024. E aí, em relação à escolha do próximo presidente, provavelmente, será alguém mais alinhado às ideias do presidente Lula, que é uma ideia do Banco Central um pouco mais tolerante com a inflação. E aqui eu uso o termo tolerante, aceitando uma inflação um pouco maior, mas reduzindo a taxa de juros, mesmo com uma inflação alta, para tentar buscar o crescimento econômico. É uma linha mais desenvolvimentista. Então, provavelmente, a gente não vai ver uma indicação de um Gustavo Franco, infelizmente, porque seria ótimo, um excelente economista, no Banco Central. Então, deve ser o Galípolo ou alguém ligado às ideias do Galípolo. Não será também o André Lara Resente do passado, aquele André Lara Resente super ortodoxo, que se assemelhava, muitas vezes, ao Gustavo Franco. Talvez seja o André Lara Resente, que mudou um pouco a sua linha econômica e hoje é um pouco mais afinado aí com os pensamentos do presidente. Que análise você faz, Segre? Como me parece, primeiro, não me parece que o presidente vai mudar. Eu acho que ele está escondendo que o seu candidato continua sendo Galípolo, senão não teria nenhuma lógica, as ações do Galípolo tentando mostrar para o presidente que ele é uma pessoa confiável, para isso que ele quer fazer, que é, vamos colocar o Banco Central sobre a órbita do Poder Executivo, o que manda o presidente será o que vai fazer o Banco Central. Eu estou em desacordo, sei que o Alangani também, calculo que o Felipe Monteiro não, não, mas é uma situação em que a canetada já mostrou no passado o que foi feito para fazer e deu tudo errado. Eu nem coloquei o Zé Maria porque eu não sei em que posição, respeito desse assunto, ele poderá estar. Mas a autonomia do Banco Central é uma questão que precisa ser discutida, não sei se aprovada, mas precisa ser discutida. A única reflexão que fica para mim é por que determinadas pautas são proteladas? E aí vem sempre esse comentário que, sabe, quando fica dentro da cabeça, dizendo será que não tinha emenda suficiente? Será que não tem um cargo suficiente para me dar? Eu não sei, talvez o Zé Maria aí possa nos comentar um pouco mais como são essas negociações de bastidores. Mas nunca me parece que seja porque faltou alguma informação na pauta. E sim porque faltou alguma complementação na negociação. Tem alguma ponta solta aí no teu ponto de vista, Zé? Olha, o Congresso age sob pressão, sob alavancos. Quem pressiona mais ganha. É a história de uma casa coletiva, de 513 deputados e 81 senadores. Então vários projetos são votados assim. Ninguém entende porque a lógica é diferente, que de repente os deputados e senadores votam rapidamente um processo em regime de urgência, urgentíssima, para se ter uma ideia. Porque a urgência já encheu o plenário de urgência, a urgência já não é mais urgência por aqui. Existem outros projetos parecidos. Por exemplo, a Polícia Federal quer independência total, administrativa, enfim, já tem uma independência de investigação, um delegado, ele tem autonomia total sobre o processo dele, né? Ele que faz o inquérito, o delegado que senta ao lado dele não sabe o que ele está fazendo e não precisa saber o que ele está investigando, mas mesmo assim quer uma independência maior. O Ministério Público ganhou uma independência muito grande na Constituição. O Ministério Público é considerado quase um quarto poder, porque tem autonomia administrativa, autonomia financeira, orçamentária, autonomia total, só não é um poder. Mas lá o procurador aqui no Ministério Público Federal faz o que ele acha que tem, ele tem autonomia e o Ministério Público tem autonomia administrativa, financeira, enfim, a autonomia é muito grande. E agora o Banco Central quer essa autonomia que na verdade é uma independência. A autonomia foi aprovada no Congresso Nacional, inclusive dando um mandato para os diretores, né? Eles têm mandatos, não podem ser demitidos. E é assim a regra do jogo, não sei por que o presidente Lula ficou implicando, ele poderá nomear um presidente, poderá nomear Dilma Rousseff, presidente do Banco Central e depois perder a eleição e o próximo liberal, o próximo contrário a ele, conviver dois anos com a Dilma na presidência do Banco Central. Estou dizendo que isso vai acontecer, mas teoricamente poderia, né? É assim a regra. Essa independência transforma o Banco Central numa empresa pública. E aí ela poderá contratar com salários maiores, ela poderá administrar inclusive a folha de pagamento, orçamento. Então ganha uma independência muito grande. E aí é que mora o problema, mora o perigo, né? Será que essas pessoas que serão contratadas assim terão autonomia, terão independência numa empresa? Os funcionários do Banco Central estão fazendo uma campanha contra. Estão gastando dinheiro aqui, jogando dinheiro em publicidade e tal contra essa possibilidade de independência. A autonomia já tem, não sei por que mais. O argumento é a história de contratar, de manter diretor, funcionários, altos funcionários lá que são requisitados pelo mercado. Fala, Felipe. Sim, eu discordo do que foi colocado aqui pelo Gani, do que foi colocado aqui pelo Segret. Primeiro que em todo lugar do mundo o mandato do presidente do Banco Central é dual. Tanto tem a preocupação em manter a inflação na meta, quanto tem a preocupação no crescimento econômico. Desculpa. Então a autonomia do Banco Central deveria vir também com essas obrigações. E aí, quando eu coloco, por exemplo, que o nosso presidente do Banco Central, o banqueiro do Banco Central, o Campos Neto, ele fez uma gestão temerária. E eu explico por quê. Porque a única procuração que ele tem é fazer com que a inflação fique na meta. Ele falhou nos três anos dele. Nos três anos que tivemos de mandato do Campos Neto, o Campos Neto colocou a inflação acima da meta. O único momento que o Banco Central ficou na meta, e mesmo assim naquela meta variável de 3 a 4,5%, foi esse ano. Ou seja, ele fez uma gestão temerária, levando em consideração um aspecto técnico, eminentemente técnico. Então, eu sinto que o governo tem que buscar para o próximo presidente do Banco Central, alguém que tenha a preocupação e tenha o sentimento de achar e de fazer com que o Banco Central é responsável também pelo crescimento econômico. E crítica ao Banco Central, todo mundo faz, todo governo faz. Eu lembro que o Trump, em 2020, na gestão do Fed e do Powell, falava que o Fed atuava como uma criança mimada. Ou seja, independe de direita e esquerda, todos os presidentes querem juros baixos. E achar que juros altos, juros baixos, vai fazer a inflação voltar, é uma ideia completamente equivocada e ultrapassada. Por isso que o presidente Lula, na minha opinião, está certo no ponto. Os livros de economia estão desatualizados e estão, de fato, desatualizados. Ô, Gani, bom, agora às 5h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. É que vocês não estão vendo a cara do Segre, gente. Vocês estão só ouvindo. Ô, Segre, vai você ou vai eu, cara? O Segre está impactado com a mão ali no rosto. Mas, rapidamente, o pessoal da rádio sai, o pessoal das outras plataformas permanece. Eu tenho percebido aqui que o PP está dizendo que vocês estão meio retrógrados aqui no nosso 3 em 1 desta quarta-feira, que vocês estão muito baseados no passado e não estão olhando para frente nem para o futuro. Então, eu vou só para organizar aqui a gente não estender demais também, porque tem fala também do ministro da... Tem fala do ministro da Fazenda para a gente analisar ainda sobre projeção de PIB e tal. Gani, vai você primeiro e depois o Segre. Primeiro, é um exercício de paciência descomunal. É, eu ouvi ele falando assim, eu me segurando para não entrar. Estou esperando a minha vez para falar. Bom, para começar, quando você fala que todos os países do mundo... Está errado. Tem um mandato dual, não é. Não, você está falando. Os países que têm metas de inflação, inclusive países desenvolvidos que têm metas de inflação, não têm mandato dual. É verdade que os Estados Unidos, sim, têm um mandato dual, olhando não crescimento econômico, mercado de trabalho e inflação. Mas não são todos os países... Não são todos os países do mundo. Uma série de países desenvolvidos, a maioria dos países desenvolvidos, têm sistemas de metas de inflação. Esse é o primeiro tópico. É uma questão técnica. Segundo, no seu argumento, você desconsidera o efeito da pandemia. Então, assim, mesmo com a pandemia, mesmo com guerra, Rússia e Ucrânia, mesmo com uma inflação mundial, Roberto Campos Neto e sua equipe, os oito diretores mais ele, conseguiram domar a inflação abaixo do limite do teto da meta inflacionária. Tanto é que recebeu o prêmio. Foi reconhecido no mundo inteiro. E o terceiro ponto, você diz o seguinte, qual o remédio para combater a inflação? Isso é consenso na ciência econômica. Isso está nos manuais, nos livros de economia, que são ensinados em todas as faculdades do mundo. Os papers acadêmicos, de revistas de ponta acadêmica, American Economic Review, ninguém publica lá falando que o remédio para controlar a inflação é controle de preço, aumentar gasto público. Ninguém fala um negócio desse. Todo mundo fala que é política monetária. Isso, você está sendo um negacionista. Agora vai com você, Segre, porque eu não sei nem mais o que falar aqui. Segre, por que você ficou tão impactado, Segre? Porque eu não sei em que Banco Central, de que Petelândia está imaginando o PP, mas o fator fundamental, o objetivo principal do Banco Central, não do Brasil, de qualquer Banco Central, é uma frase que diz cuidar, manter o valor intrínseco da moeda. Intrínseco é que se uma nota de 100 diz 100, continue valendo 100 do ponto de vista do poder de compra. Quanto mais inflação tem, menos esses 100 valerão 100. Aí vem outra questão, que é o motivo da inflação, não necessariamente é, e mesmo que a definição explique, é o aumento permanente do valor de qualquer produto ou serviço, mas qual é o que gera esse aumento permanente? E o maior fundamento é a expansão monetária. Expansão monetária que é a expansão do dinheiro circulando. Então, essa função é do Banco Central. O Banco Central não tem nada a ver com o crescimento econômico, até porque nenhuma das políticas dela podem afetar o crescimento econômico. E se você vai incluir, e já estou lendo o teu pensamento, que a taxa de juros pode impactar no crescimento econômico, e é fato, impacta, o motivo da taxa de juros estar onde está, tem muita responsabilidade do Poder Executivo, não do Banco Central. Então, não é que os nossos livros com Allan Ghani estão desatualizados, é que a visão econômica que você está dando é uma visão muito progressista. Então, aí que está a situação. Eu estou com uma fila de repórteres para entrar aqui, maior do que a fila do SUS. Então, Felipe Monteiro, vai lá, arremate, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Tem alguma coisa? Eu vi que você não concordou com nada que eles disseram, não é possível. Então, tudo que eles estudaram até hoje... O cara se para a cena. Nada disso serviu para eles argumentarem, não é possível. Porque você ficou o tempo todo balançando a cabeça negativamente. Por quê? Eu? É, você. Eu estou pájimo ainda até agora, entendeu? É impressionante como eles estão com a ideia econômica completamente atrasada e completamente ultrapassada. Eu falo por quê. A teoria econômica tradicional sempre achava que tinha uma correlação direta, e até tem, entre a taxa de juros e a inflação. Você reduz a taxa de juros, a inflação aumentaria, porque a demanda da sociedade por crédito e por consumir aumentaria juntos. Essa visão é completamente equivocada, porque os estudos econômicos recentes não olham só para o lado da demanda, olham também para o lado da oferta. Então, o investimento no lado da oferta, colocando mais ofertas de serviços, mais ofertas de produto na economia, equilibraria também a demanda no Brasil, no caso falando do Brasil. Então, ou seja, não tem uma correlação quando você olha os dois lados, o supply side e o lado da demanda. Então, há um equívoco e um atraso na concepção de economia do Gani e do Segré. E, além de tudo, o ponto que eu acho importante e interessante é que eles falaram o seguinte, que o presidente do Banco Central deve buscar a inflação baixa. O Campos Neto falhou nos três anos dele no governo. Em relação a isso, vocês não podem ser contra o que eu coloquei até agora. Só atingiu a meta da inflação agora. E volto a repetir, ideias atrasadas que permeiam a cabeça do Segré e do Gani. Não, ideias suas da década de 80, de economistas heterodoxos, dinossauros, não vou citar o nome deles aqui, mas o pessoal sabe quem são, porque, ah, vamos aumentar a capacidade de oferta, é muito simples, aumentar a capacidade produtiva e infraestrutura em um ano no país. O segredo está certo, o que causa a inflação é o excesso de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Isso é consenso, caso contrário, é negacionismo. É negacionismo.